Música Todos os anos em abril, uma encenação numa pequena cidade de Alagoas rememora que um dia o Brasil já teve pena de morte. Há exatos 140 anos, o escravo Francisco foi o último homem a ser executado no Brasil. Música Francisco foi enforcado por assassinar, com outros dois escravos, um casal, o capitão da Guarda Nacional João Evangelista de Lima e a mulher. O enforcamento de Francisco ocorreu na cidade de Pilar, em 28 de abril de 1876. Música Francisco foi condenado com base numa legislação aprovada pelo Senado e pela Câmara, e que entrou em vigor em 1835. Considerada uma das leis mais bárbaras que o país já teve, previa a pena de morte para o escravo que matasse seus proprietários. Artigo 1º Essa lei era uma reação dos senhores de escravos às rebeliões cada vez mais constantes. As mais famosas foram a de Carrancas, no sul de Minas Gerais, em 1833, e a Revolta dos Malês, em Salvador, em 1835. Depois da promulgação da lei, centenas de escravos foram condenados à morte. Nem todas as penas capitais foram aplicadas. O imperador Pedro II atendeu vários pedidos de clemência. Muitas penas foram comutadas em galés perpétuas, que eram trabalhos forçados em obras públicas. Algumas condenações foram até perdoadas. A bondade não agradava aos fazendeiros da época. Há historiadores, e não só historiadores, políticos da época também, que chegam a especular que a sistemática comutação da pena de morte em galés perpétuos incentivava a revolta escrava, porque alguns trabalhos em galés seriam menos ruins do que alguns tipos de escravidão. Francisco foi o último a não receber o perdão de Dom Pedro II. Contam que o imperador converteu-se em adversário da pena de morte depois de conhecer o escritor francês Vitor Hugo, em Paris. Ou que ele teria ficado impressionado com um erro judicial que levou à execução de um inocente na cidade de Campos, na província do Rio de Janeiro. Os enforcamentos eram feitos em praça pública. O condenado era conduzido ao patíbulo numa procissão pelas ruas da cidade. As execuções eram uma verdadeira festa, como, de modo geral, eram as execuções públicas nas grandes cidades. Você tem relatos dessas execuções, as pessoas bebiam, ficavam fazendo brincadeiras, às vezes também choravam, toavam cânticos de misericórdia. Então, se tinha toque de clarins, a proteção do condenado pelas ruas. Então, ele passava pelas ruas, a multidão nas calçadas. Enfim, era um grande acontecimento. Há pouco mais de dez anos, a cidade alagoana de Pilar decidiu relembrar a cada 28 de abril a última execução do país. Em 2001, quando eu comecei aqui a trabalhar como diretor de cultura da cidade, aí foi que eu criei, no caso, o espetáculo para que as pessoas pudessem conhecer essa história. Uma forma de não esquecer que um dia, leis injustas foram usadas para tirar a vida de brasileiros. Amém.